E o Siqueira Júnior resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa a respeito do Pablo Marçal. E ele disse tudo, sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, isso aqui é o pé de pano, que não é nem gado, nem jumento, nem um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Sem mais delongas, vamos ver o que ele falou aí. Eu trabalho pro Pablo de graça. Pablo Marçal, eu trabalho de graça. Vamos gravar, vamos registrar. Eu trabalho pro Pablo Marçal de graça, a campanha de prefeito. Eu pago até minhas passagens, não se preocupe não. Não tô tão quebrado assim não. Nada que o escaleide não resolva. Homem! Não, depois do preço dos pneus eu não quero mais não. Então, eu trabalho de graça. Por quê? Nós acreditamos no mesmo ideal. Cristão, família. Vendedorismo. Entendesse? Então, eu acredito muito no que você tá fazendo. O Siqueira Júnior disse tudo o que pensa. Sim, tá de pano. Falou tudo o que pensa a respeito do Pablo Marçal. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Curta, comente e compartilhe esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Cabo! 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 Cabo!